A número regimental declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. Gostaria aqui também de agradecer a presença do nosso grande amigo, o deputado Mauro Tramonte, do Lucas Lasmar. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública com os convidados. Vamos suspender a reunião aqui por alguns minutos para os entendimentos necessários. A presidência acusa os recebimentos, estão reabertos os trabalhos, a presidência acusa os recebimentos dos projetos de lei nº 316-2012, 2.127-2024, dos quais avoco a relatoria. A presidência torna sem efeito a designação da relatoria do projeto de lei nº 316, que é o projeto da Lourdes Falcão, e eu coloquei Lourdes Falcão como a relatora. Passa a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 730, que institui a política estadual de atenção integral à pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos, com transtorno do espectro autista. Eu quero aqui agradecer muito a presença do nosso competentíssimo vereador de Uberaba, presidente da Comissão de Saúde da cidade de Uberaba, que vai explanar para a gente daqui a pouco sobre as questões de saúde de Uberaba e aquela grande conquista que juntos nós tivemos com o Hospital El Angote de alocar 18 milhões de reais para salvar um pouco os hospitais filantrópicos que vêm passando aí enormes dificuldades, porque desde 2002 que a gente vem vendo uma rasa financiamento da tabela do SUS, que é o melhor programa de saúde do mundo, mas que, infelizmente, vários governos desde 2003 não têm conseguido colocar. Então, o autor é a deputada Ana Paula Siqueira, o relator é o deputado Lucas Lasmar. Indago, se o mesmo está em condições de emitir seu relatório? Sim, presidente. Perfeitamente, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 730, de 2023. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de atenção integral a pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, sede ou com o transtorno de aspecto de hipermobilidade, TEH. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da matéria na forma do substituto nº 1 que apresentou. O projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de atenção integral a pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno de aspecto de hipermobilidade, a fim de contribuir para a conscientização da população e para a melhoria da vida das pessoas que vivem com as condições de saúde em Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar de não haver óbvio se a tramitação da matéria, a atribuição de novas competências a órgãos de administração pública do Poder Executivo prevista no projeto de lei é matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado, conforme artigo 66, inciso 3º, E e F da Constituição do Estado. Concordamos com as alterações propostas pela comissão que nos antecedeu, mas apresentamos o substitutivo nº 2 para retirar as definições das síndromes, haja vista que elas já são descritas pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, SID, uma das principais ferramentas epidemiológicas do cotidiano médico. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 730 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Estabelece diretrizes para as ações do Estado de atenção a pessoas com síndrome de Eler Danus e as pessoas com síndrome de hipermobilidade. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Nas ações do Estado de atenção a pessoa com síndrome de Eler Danus e a pessoa com síndrome de hipermobilidade, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Promoção de intersetoridade no desenvolvimento de políticas e ações de saúde, educação e assistente social. Promoção da equidade na atenção à saúde, reconhecendo as necessidades específicas de cada indivíduo. Terceiro. Proteção da pessoa com síndrome de Eler Danus e da pessoa com síndrome de hipermobilidade e redução de danos causado por essas doenças, mediante atenção humanizada, notadamente na educação, na saúde e na assistência social. Quarto. Garantia de acesso ao diagnóstico precoce ao encaminhamento da pessoa com síndrome de Eler Danus e da pessoa com síndrome de hipermobilidade na rede pública de saúde. Cinco. Garantia de acesso de pessoas com síndrome de Eler Danus e da pessoa com síndrome de hipermobilidade ao atendimento multiprofissional e ao atendimento integral. Estima na realização de pessoas com essas síndromes. Dois. Artigo segundo, desculpe. As pessoas com síndrome de Eler Danus e ou com síndrome de hipermobilidade que se enquadram no conceito definido. Artigo primeiro da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, farão jus aos direitos e benefícios previstos na legislação estadual para pessoas com deficiência. Artigo terceiro. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Lucas Osmar. Favorável. Doutor Paulo. Favorável. Favorável também. Projeto aprovado. Nesse momento, eu quero cumprimentar a Valdilene Rocha Costa Alves, secretária de Saúde de Uberaba, que está aqui conosco. Nesse momento também, eu quero colocar aqui uma publicação que está rodando na rede social e, graças a Deus, antes da rede social, eu não era feliz. Porque tem gente que era feliz e não sabia. E aí, acho que não ficaram muito satisfeitos, por exemplo, de ver aquele quarto cheio de dinheiro do Geddel Vieira Lima no governo da Dilma. Aquilo ali, se não fosse falado, eu acho que talvez mais gente seria feliz. Mas a maioria da população não era feliz. E, nesse momento, nós estamos vendo que está tendo reuniões entre o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e a Nisa Trindade, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, as bases da intervenção a ser feita nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A ideia é que a gestão das 22 unidades da União seja repassada a diferentes órgãos, sob a supervisão da Casa Civil e não mais do Ministério da Saúde. Não sei para que a ministra vai ficar lá, não é? Já podia pedir para poder sair. E da Casa Civil. O Rui Costa é que vai tomar conta. O novo modelo de administração já está desenhado pela equipe do ministro Rui Costa e há unidades que vão virar fundação, outras empresas públicas. E o nosso Inca, querido Inca, que eu fiz minha residência de radioterapia lá, em 1979, ele deve passar a ser gerido por parceria público-privada. Tudo indica que o nosso querido Inca será privatizado pelo governo do Palácio do Planalto. Nesse momento também, antes do próximo projeto, eu faço aqui, doutor Wilson, o senhor que é um ex-residente, um grande cirurgião oncológico, eu faço aqui uma nota de repúdio a pedido do presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia e várias outras sociedades de residência médica. Infelizmente, esse desgoverno que está aí, ele publicou uma portaria mudando toda a composição do Conselho Nacional de Residência Médica do Brasil, colocando principalmente a turma do governo para poder gerenciar e afastando as sociedades de especialidades que realmente fazem essa questão da residência médica. Então, o doutor Gustavo Nader Marta me acionou, eu como radiooncologista, dizendo que isso aí, com certeza, vai impactar muito negativamente na abertura de residências médicas, na manutenção de residências médicas, e, infelizmente, infelizmente, para uma gestão estatal, vontade de mandar uma coisa que tem funcionado razoavelmente bem. Então, vai agora ser gerida pelo Ministério da Educação, pelo pessoal de governo, ao invés de ter as equipes necessárias. Então, fica aqui a nossa nota de repúdio, todas as sociedades brasileiras estão estupefatas, porque ninguém foi chamado para poder, pelo menos, conversar. Publicado realmente essa portaria. Fica aqui esse registro. Projeto de Lei nº 1525-2023, que altera a Lei nº 13.799, do deputado Leonidio Bursas e do deputado João Júnior, relator, deputado Lucas Asmar, indague se o mesmo está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1525-2023, de autoria dos deputados Leonidio Bursas e João Júnior, o Projeto de Lei em empígrafe visa alterar a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual do direito de pessoas com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão da CCJ apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. O Projeto de Lei em Análise tem o objetivo de inserir na Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, diretrizes para que seja criado o cargo de técnico de imobilização ortopédica no Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo para a atuação da política estadual dos direitos de pessoas com deficiência. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto, na forma originalmente apresentada, poderia suscitar dúvidas quanto à constitucionalidade, pois, apesar de expressamente instituir diretrizes, trata de criação de cargos e de suas respectivas atribuições, o que é de matéria e de iniciativa do Poder Executivo. Nos termos da linha B, do inciso III do artigo 66 da Constituição do Estado, para ratificar essa possível objeção a tramitação da proposição, apresentaram o substitutivo número 1, no qual sugere a alteração da Lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para incluir diretrizes que dispõem sobre a oferta de profissionais de diferentes categorias para a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência. Concordamos com os argumentos e com o substitutivo número 1 apresentado pela comissão que nos precedeu, quanto ao mérito. Em nosso entendimento, a matéria contribuiu para garantir a implantação de políticas públicas que atentam às necessidades específicas das pessoas com deficiência, e pode, assim, promover sua inclusão. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.525, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. É isso, presidente. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas Asmar? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.550, de 2023, do doutor Jean Freire. Política Estadual de Atenção à Pessoa com Doença de Parkinson. Relator, deputado Lucas Asmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.550, de 2023. A proposição em tela dispõe sobre a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Doença de Parkinson. A proposição foi distribuída à Comissão de Condição e Justiça, de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão da CCJ apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. O projeto de lei em estudo estabelece diretrizes e objetivos para a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Doença de Parkinson. Segundo o autor do projeto, o objeto da iniciativa é contribuir para o enfrentamento da doença de Parkinson e fomentar a qualificação e a humanização do atendimento ao paciente com essa doença no âmbito do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em empígrafe, avaliou que o tema versa sobre a proteção e defesa da saúde, matéria de competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. No entanto, pontuou que era necessário adequar ao projeto de lei as balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa e, portanto, apresentou o substitutivo número 1. Do ponto de vista de mérito, consideramos que o projeto, em análise, traz medidas importantes para a qualificação da assistência ao usuário com doenças de Parkinson e entendemos que o objetivo do projeto foi atendido no substitutivo da comissão que nos precedeu. Estamos, portanto, de acordo com a aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Conclusão. Diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei 1550 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Deputado Lucas Asmar. Pela aprovação. Pela aprovação também. Projeto aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 6479. formulado voto de congratulações com Breno Tavares Nogueira pelos relevantes serviços prestados na área de saúde como médico ou oftalmologista. Os deputados com a própria permanência como se encontram. A aprovado. Requerimento 6488. Deputada Leninha. Congratulações com o Hospital Santo Antônio lá de Itaiobeiras pelos 50 anos. Os deputados com a própria permanência como se encontram. A aprovado. Requerimento 6492. 2024. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requer que seja encaminhado a SES e Prodengi, pedido de providência para o aprimoramento da estrutura do SUS fácil de urgência e emergência, a fim de que esse software possibilite a inserção de exames de imagens e também a geração de relatórios de históricos e atendimentos. Os deputados com a própria permanência como se encontram. A aprovado. Requerimento nº 6.578.2024. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência para que seja promovida campanha de conscientização acerca da fibromialgia. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Passamos aí à terceira fase da ordem do dia com o problema de recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Obrigado. Obrigado. Cadê os requerimentos para eu já ver? Bom, requerimentos para aprovação. O requerimento 8.108 que requer audiência pública para apresentação do relatório detalhado no quadrimestre anterior em cumprimento da lei complementar nº 141.2012. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.109 para o relatório detalhado no quadrimestre anterior também. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. O requerimento também para o terceiro relatório detalhado no quadrimestre anterior. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Requerimento 8.141 do deputado Cristiano Silveira. Seja encaminhado ao Ministério de Saúde em Brasília e pedido de providência para promover a alteração da nova edição da caderneta de saúde da criança que suprimiu de forma contrária ao imperativo de diagnóstico precoce do TEIA as menções ao questionário de rastreio e desenvolvimento infantil. O deputado Cristiano Silveira. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. também do deputado doutor Wilson requerimento 8.146 que solicita seja encaminhado acesso, pedido de providência para que seja incluído nos centros estaduais de atenção especializada, oferta de consulta e exames de média complexidade ambulatorial destinadas à propedeutica, tratamento e acompanhamento de doenças crônicas da pele. Eu solicitaria que o senhor pedisse até uma audiência pública para a César explicar como é que estão esses CEAIs aí. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Deputado doutor Wilson, colocar os três em votação. Em votação. Os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam. Requerimento número 8.110 do deputado Arlen Santiago. Requerimento 8.108 do deputado Arlen. Requerimento 8.109 também do deputado Arlen Santiago. Em votação. Os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Bom, nós estamos recebendo aqui um requerimento de minha autoria com base num documento feito pelo Ministério Público Federal sobre a situação indígena do Sacriabás em Minas Gerais. Eu solicito uma audiência pública para que nós possamos fazê-la. Para receber a audiência. Seria aqui ou lá. Nós estamos vendo aí o genocídio que está sendo feito desde o ano passado e até anteriormente o pessoal falava sobre os Yanomones. E lá no Sacriabás a situação também está pior. Está recebido. Do doutor Wilson, também audiência pública para debater doença crônica de pele por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em apoio às pessoas com doenças crônicas de pele. Também do deputado Noralgino Júnior, que quer uma audiência pública para debater o hospital, a destinação dos recursos serem investidos no Hospital Regional de Juízo de Fora. O deputado Noralgino Júnior seja encaminhado a pedido de providência para a melhoria da infraestrutura do Hospital Regional do doutor João Penido no Juízo de Fora. Do deputado Noralgino, que seja encaminhado a pedido de providências para a abertura de uma ala especializada em queimaduras no Hospital Regional do doutor João Penido, localizado no município de Juízo de Fora. Do deputado Noralgino Júnior, pedido de providências para a reabertura da porta de atendimento de urgência e emergência do Hospital João Penido, Juízo de Fora, recebido, seja formulada a manifestação de repúdio à edição do decreto número 11.994.2024, que altera a composição da Comissão Nacional de Residência Médica, CNRM, uma vez que o referido decreto possibilita uma interferência direta e prejudicial no preparo, no treinamento e na formação dos especialistas médicos no país. Arlen Santiago, recebido. Vamos suspender aqui nesse momento essa audiência e vamos então abrir a reunião ordinária aqui. E vamos agora passar a terceira fase para ouvir o pessoal de Uberaba a respeito dos avanços, das dificuldades e do que deve ser proposto para a saúde da nossa região de Uberaba. Primeiro, com a palavra, o deputado Luiz Carlos Donizete da Silva, vereador da Câmara Municipal de Uberaba, que tem feito um grande trabalho, inclusive em parceria com essa Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, onde ele sempre nos manda pedidos, solicitações. E aí, Luizinho, parabenizando o seu brilhante trabalho lá à frente à Comissão de Saúde. A gente gostaria, então, de que você tivesse a palavra para colocar a situação lá. Bom dia a todos. Obrigado. Deputado Arlen, presidente da Comissão de Saúde. Em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares presentes à mesa. E também quero cumprimentar a secretária de Saúde, Uberaba, Valdirina e Rocha. Em nome dela, eu cumprimento todos os presentes. Olha, desde aquela nossa primeira audiência pública, que tivemos lá no hospital Helengote, onde tratamos de assuntos relevantes referentes à saúde do nosso município, principalmente a questão dos filantrópicos, que sofrem muito com essa questão de recursos para poder manter as portas abertas. Tendo em vista que os municípios não conseguem ficar, viver sem os filantrópicos e vice-versa, os filantrópicos também não conseguem sobreviver sem a mão do poder público. E, diante disso, temos assuntos muito importantes para tratar a respeito, principalmente, do hospital regional. Porque o nosso hospital regional, hoje, não atende só o Uberaba, mas ele atende toda uma macro região, que corresponde ao Uberaba, mais 26 cidades, Uberaba como cidade polo, e também, além de Uberaba, a questão do nosso município, que hoje conta com mais em torno de 350 mil habitantes, mas nossa macro região nós temos aí em torno de 800 mil habitantes e todos de alta complexidade, média complexidade, é direcionado para a nossa cidade Uberaba. Que hoje, infelizmente, a falta de leitos no nosso município é um assunto muito sério para ser tratado e importante. Tendo em vista, diante dessa situação, a Valdilene Rocha, que é a secretária de saúde do nosso município, veio aqui, junto comigo, para passar alguns dados técnicos referentes à nossa saúde do município e, com o apoio dessa comissão, dessa egrega comissão, eu tenho certeza que nós vamos avançar, principalmente nessa questão hoje, que é a questão do repasse para o hospital regional. Hoje, o município de Uberaba corresponde praticamente a 66% do custeio daquele hospital, onde a obrigação do Estado seria em torno de 25% e da União em torno de 50% desse custeio. Então, praticamente, o município de Uberaba está arcando com quase toda a despesa. Se o município não pagar, infelizmente, fecha as portas. E o nosso município está com dificuldade muito grande da questão desse recurso para manter as portas abertas. Desculpe eu te interromper, mas é que nós teremos uma audiência pública depois da sua a respeito da questão de medicamentos que estão faltando para transplantados. E o Ministério Público que trouxe esse tema para nós já está aqui. Eu queria convidá-los para já estar aqui, porque eles já vão te ouvir também e, quem sabe, até tomar algumas atitudes junto com a gente. Ótimo. Pode continuar, por favor. Sim. Eu quero agradecer, deputado Erlen, por o senhor ter disponibilizado a palavra para nós. Está passando essa questão que é muito importante e preocupante no nosso município. Eu acho que essa questão está acontecendo não só em Uberaba, mas Brasil afora. E, para passar alguns dados técnicos, eu quero passar a palavra para a nossa secretária de Saúde do nosso município, que está acompanhando a gente aqui hoje para estar passando essas questões que a gente está vivenciando todos os dias no nosso município. Valdilene. Bom dia a todos. Em nome do deputado Arlen, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, presente nesta casa, para discutirmos as questões de saúde da nossa região. E ao vereador Luizinho Canecão, que é o nosso nome, que todos conhecem a cidade, pelo brilhante trabalho que ele realiza lá no município, a parceria que ele tem com a Secretaria de Saúde. Bom, falar de saúde da região Triângulo Sul, composta por 27 municípios, Uberaba, sede de macro, e em pauta nós tivemos vários gargalos, e um dos maiores gargalos que nós conseguimos resolver foi da pediatria, com abertura de mais um pronto atendimento no hospital regional, o qual nós contamos com 12 leitos de observação e mais 25 de internação. Então, a questão no período sazonal, nós observamos agora que estamos passando, que a pediatria nós conseguimos resolver tanto para Uberaba quanto para a região, a absorção desses pacientes. E hoje, nós estamos, ontem foi revogado um decreto, que nós estamos passando por uma situação de superlotação, não só por dengue, mas são vários SIDs, então, uma situação atípica. Agora, eu estive conversando com a infectologista, a doutora Daniela, e se encontra no Brasil inteiro essa situação. Vários SIDs de internação, várias gastroenterites graves acontecendo, pneumonia muito graves, sintomas muito relacionados também com a dengue e respiratório, que vão se confundindo e lá, diante das investigações epidemiológicas, estão comprovando que não é dengue, sim, mas algumas gastroenterites, pneumonia muito grave. Com relação ao hospital regional, que é a nossa maior preocupação hoje aqui, e estar discutindo isso junto à Câmara Legislativa, e pedir para vocês que nos ajude com recurso lá no hospital regional. Hoje, ele custa em torno de sete milhões de reais, quatro milhões e meio é aportado pelo município de Uberaba, e o hospital, ele atende toda a macro região. O estado já teve um aporte, um aumento muito significante para nós, através do Valor a Minas, era 88 mil reais, agora está em torno de seis milhões de reais ano. E o Ministério da Saúde, que tem desde 2017 na abertura do hospital, é o valor, ainda da sua primeira fase, de um milhão e 516 reais, mais os incentivos das portas que são abertas no hospital. Então, nós já fizemos, o ano passado, foi protocolado junto ao Ministério da Saúde, em 31 de 10, a nossa solicitação já passamos pela CIB, da macro, e passamos aqui na CIB estadual, e foi aprovada a deliberação 4.004, 2.000, de 20 de outubro de 2023, que é a solicitação, deputado, do incremento MAC para o hospital, assim como foi para o Heliangote. Então, no déficit orçamentário que fizemos, de acordo com o que apresentamos, está um déficit de 21 milhões de reais ano. Então, nós já fomos até os Ministérios da Saúde, já fiz a defesa técnica junto ao DERAC, o Josafá, que está lá, e isso foi aprovado também, e ficou em discussão, e até hoje nós não conseguimos esse sucesso, esse aposto financeiro para o município de Uberaba no hospital regional. Nós tivemos sucesso com o hospital Heliangote, com o hospital da criança, com o hospital da beneficência portuguesa, e o hospital Mário Palmério, e o hospital regional, que é todos esses filantrópicos, e o hospital regional, que é totalmente público, nós não conseguimos ainda esse sucesso. O secretário de Estado está ciente, está trabalhando junto com a gente ao Ministério da Saúde, e à prefeita também, e nós contamos com esta Câmara que consiga nos ajudar com esta casa também, para que possa discutir junto ao Ministério da Saúde, aos contatos, e às credibilidades que eu sei que vocês têm junto ao Ministério, para que a gente consiga que esse projeto chegue ao final dele, que é a solicitação do incremento MAC ao hospital. Indago, doutor Wilson, se tem algum comentário, alguma ideia a fazer. Essa situação relatada é comum na maioria dos hospitais públicos hoje. A falta de recursos e hospitais ainda que têm uma responsabilidade maior, uma responsabilidade macro-regional, e acabam recebendo a grande parte desses recursos exclusivamente do município. E os municípios em torno acabam não repassando praticamente nada. Essa eu acho que é uma situação que a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, tem que entender que esses hospitais são hospitais satélites, são hospitais que têm um compromisso maior, são hospitais que têm uma complexidade muito maior e que acabam, de todas as formas, assumindo quase toda a responsabilidade dos casos mais graves da região. Então, acho que nós temos que aprofundar, sim, nesse debate para que a gente encontre uma alternativa sustentável para esses hospitais e que eles não fiquem na dependência de emendas parlamentares, de ajudas pontuais e acabam não solucionando de uma forma mais duradoura todos esses desafios que os hospitais enfrentam. Acho que é isso. Obrigado, doutor Wilson. Indago, doutor Paulo, se quer ter algum comentário. No momento, não. A gente fica, inclusive, doutor Luciano, aproveitando, a gente sempre aproveita tanto do Ministério Público aqui, e o Marcos Pestana sempre falava comigo, Arlen, quando a gente está junto com você, você fica passando tanto dever de casa para a gente? Então, aqui eu recebi do doutor Helder do Ministério Público Federal duas situações. Uma que o senhor já tinha trazido para a gente, junto com a Vanessa Campolina, que vai ter uma audiência pública no dia 19 de junho para que o Estado possa nos apresentar o que eles estão fazendo para melhorar a questão da saúde dos atingidos do crime da barragem de Brumadinho. E aí, também, agora, o doutor Helder manda um documento para mim, eu queria pedir até o Edmilson aqui para passar para o doutor Luciano, a respeito das questões de saúde e de água na reserva indígena Chacriabá, que está realmente um verdadeiro terror. E, além do que o Ministério Público fez, se, por acaso, o senhor conseguir designar um promotor para poder checar as informações, olhar e propor soluções, seria muito interessante, porque aí nós vamos fazer uma audiência pública o mais rápido possível para não deixar acontecer aquilo lá. O Cacique Domingos, um grande amigo nosso, o ex-prefeito Zé Nunes, o ex-prefeito Marcelo, eles têm trazido para nós essas situações, nós conseguimos, há algum tempo atrás, fazer lá 36 novas escolas, até sexta-feira, a escola Bucinucco será também reformada com mais de 300 e poucos mil reais, conseguimos perfurar vários postos artesianos nas escolas, e também conseguimos fazer seis postos de saúde, colocar veículos, mas realmente a CESAI, ela está praticamente sem gente, sem estrutura, e o governo federal fala de genocídio de Yanomani, quer dizer, aumentou o problema do Yanomani e não entra com a CESAI para resolver. Então, se por acaso o senhor puder fazer esse levantamento para nós pegarmos o Ministério Público, também a questão do senhor e a gente olhar isso aqui. Eu gostaria aqui, Valdilene, eu estou preparando aqui dois requerimentos, a Carol já está aí com você, onde nós vamos colocar para que o ministro da saúde, a ministra da saúde, que parece que o único ato que ela tem feito lá é não comprar as vacinas da dengue, não dar conta de comprar as vacinas da covid, diminuir os recursos do SUS, não corrigir a tabela do SUS e mandar embora o doutor Elvestio, que era a pessoa que nos ajudou. Quando eu fiquei sabendo que nós poderíamos tentar buscar no Ministério algumas saídas, algumas saídas para dar um pouco de alento aos hospitais filantrópicos, e isso começou a ser feito lá em Montes Claros, onde o Hospital da Santa Casa, o Hospital de Oscodim, com o apoio da Federação Santas, foi feito um levantamento do déficit dos hospitais, e aí o doutor e o doutor Elvestio nos ajudou muito a resolver esses problemas. E aí, realmente, muitos ficaram calados, eu não fiquei, eu aprovei aqui na comissão, com vários outros amigos, uma noção de repúdio para a ministra que tem errado demais na condução da maior crise de dengue de todos os tempos, com maior quantidade de mortes de todos os tempos, com mais de 3 milhões de pessoas com dengue, e o que a ministra fez? Ela aceitou que o Palácio do Planalto diminuísse o número de agentes de endemias nessa época. Resultado, estamos aí com essa explosão de casos. E aí, o deputado Nárcio Rodrigues esteve aqui com a direção do Hostal Eliongote, pedindo um socorro, e nós demos a ele essa ideia, o Luizinho Canecão esteve aqui também, ele tem sido, além de presidente da Comissão de Saúde, um parceiro muito grande do povo de Uberaba na questão de conseguir botar recursos, porque é muito bonito, o SUS é maravilhoso, não tem dúvida, é o melhor programa do mundo, agora o subfinanciamento dele está matando muita gente, inclusive de dengue, inclusive de covid, quer dizer, um verdadeiro genocídio lá nos Yanomanes, agora no Sacriabás, do Ministério da Saúde. Então, vocês trabalharam, conseguiram isso, e agora nós vamos, então, tomar essas atitudes, se o deputado, se o... Estou profetizando aqui, se o deputado Luizinho Canecão, o vereador Luizinho Canecão, achar que compensa realmente a gente tentar aí esse trabalho. E talvez seja interessante, Valdilene, a gente buscar alguma assessoria mais especializada para acompanhar esse passo a passo. O Hospital Elengote fez isso. Eles buscaram uma assessoria que foi tirando papel de gaveta, papel dali, porque realmente tinha uma máxima de que papel tem que ter cheiro de CC. Agora é tudo no computador, aí não vai ter cheiro de CC mais, mas o papel debaixo do braço para sair daqui para aí e para lá, ele acaba saindo da gaveta. Então, Luizinho, queria suas considerações sobre essa questão e o que a gente deve fazer se a conduta que a comissão aqui, e a comissão tem sido completamente solidária. Aqui mesmo está o doutor Wilson, um grande cirurgião oncológico, está o doutor Paulo, um médico, um que atua na região de Muriahé, Campo das Vertentes, outro que atua lá na questão de Pozo Alegre, na região de Pozo Alegre, e os dois têm prestado inestimáveis serviços ao povo mineiro aqui nessa comissão. De maneira, doutor Wilson, que aproveita aqui publicamente para dizer da sua competência, da sua parceria, dos temas que o senhor está colocando, inclusive estamos aqui, o doutor Wilson está levantando agora, doutor Luciano, uma situação que eu gostaria se o senhor pudesse até estar presente na próxima audiência que nós vamos fazer, vou marcar ainda o dia, sobre a questão das mamografias. Nós tivemos um pico de mamografias em 2011, 2012, com um programa que foi feito que os Unacons tinham que buscar aquela pessoa com birrades 4 e 5 e fazer a biópsia e entrar com ela em tratamento até 30 dias e com isso nós pegamos muitos casos, só que de lá para cá nós não temos mais caminhões para ir em municípios mais longínquos, nós não temos mamografia, não tem jeito de ter mamografia em todos os lugares, já apertamos o secretário, ele já liberou mais 39 mamógrafos, mas doutor Wilson, doutor Paulo, realmente muito obrigado. e aqui, doutor Luciano, a audiência das mamografias será no dia 8 do 6, para que a gente tenha, os projetos estão aqui, projetos de qualidade, 8 de maio, 8 de maio, muito bem, 8 de maio, então, dia 8 de maio, nós teremos aqui sobre essa questão das mamografias, vamos chamar municípios grandes, municípios pequenos, se o Ministério Público puder, está aqui também, é muito interessante, esperamos que o secretário de saúde venha também aqui, porque essa questão da falta do diagnóstico precoce no câncer de mama é uma sentença de morte, não é, doutor Wilson? Uma sentença de morte, então, 8 de maio, às 10 horas aqui. Luizinho? Obrigado, presidente, quero cumprimentar, quero cumprimentar aqui os promotores, doutor Luciano e doutor André, por estar presente aqui nessa reunião tão importante, eu falo que toda ajuda é bem-vinda e nós contamos muito com essa comissão para estar ajudando nós nesse pleito lá dentro da saúde de Uberaba, que é a saúde de Uberaba, como eu falo, não atende só a nossa cidade, mas toda a macro região, a secretária de saúde, a Valdilene Rocha, juntamente com toda a sua equipe, vem fazendo um grande trabalho na secretaria de saúde, sempre em busca para solucionar essas questões lá, principalmente quando se faz a questão de leitos, nós estamos com dificuldade muito grande lá nessa questão de leitos, a falta de leitos, e o hospital regional, com a ajuda do Estado e da União, tem a possibilidade de abrir mais 35 leitos naquele hospital, e 35 leitos para a pessoa, às vezes, o número se justifica falando que é pequeno, mas quando você vira o mês, dá para atender nada, nada, 150 pessoas, 35 leitos, às vezes, até mais pessoas, então, nós precisamos muito da ajuda de vocês lá quando se fala na questão da saúde do nosso município, e hoje o município, ele conta com cinco filantrópicos, viu, deputado Arlen, nós temos lá o Hospital Elangoto, o senhor sabe, o senhor esteve lá na audiência pública, sabe a grandeza daquele hospital, não só para a nossa macro região, mas também atende a macro região sul, norte e também o Alto Paranaíba, então, ali atende nada, nada, 200 municípios de Minas Gerais, aquele hospital, e nós temos lá também o Maria Modesto, que é o único hospital daquela região que atende questão de psiquiatria, aí nós temos o Hospital da Criança, o senhor já conhece o Hospital da Criança, e nós temos mais dois hospitais, que é o Beneficência, o Beneficência Portuguesa, qual que é o outro? O Mário Palmério também, que 60% é SUS. Então, assim, nós precisamos muito desse aporte do Estado, da União, e nós contamos com o apoio do senhor, como presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, e de todos da Comissão de Saúde, e os promotores aqui presentes, é muito importante a participação de vocês, vocês sabem como que é a questão, porque quem está lá na ponta, quem realmente precisa, que não tem muito acesso à saúde pública, essas pessoas sofrem, porque eu falo que tudo começa pela base, mas as pessoas, às vezes, têm mau tempo de cuidar da própria saúde, é onde o município tem que atrair essas pessoas, mas se você não tiver uma retaguarda, porque eu falo que é o recurso para você manter isso, você não consegue, infelizmente. Eu gostaria de fazer uma menção aqui a um colega do mandato passado, o deputado Eli Grilo, que era um grande companheiro na área da saúde, sempre reivindicando as melhorias para a questão da nossa Uberaba. Valdilene, essa ideia que a gente acabou levando para o Nárcio e o Luiz Incanecão, e depois você estava lá conosco e colocou para os outros, ela levou um aporte de dinheiro novo de quantos milhões de reais para a Uberaba nesses hospitais que já estão carimbados pelo Ministério da Saúde. Deputado, para o Hospital Elian Gote foi 18 milhões, o Hospital da Criança 1,6 milhões, o Hospital Beneficência Portuguesa 2,8 milhões, o Hospital Mário Pomer em torno de 19 milhões por ano. Então, todos esses apostos nós conseguimos junto essas demandas que levamos e discutimos, o Hospital Elian Gote foi o que abriu as portas. Nós começamos a trabalhar com ele e, em seguida, todos foram apresentados ao Ministério da Saúde. O Hospital Regional, ele ficou nessa demanda, o Hospital Regional, o Hospital de Clínicas, mas hoje a nossa maior deficiência que nós temos em termos de recurso e que a minha fonte de 500 está ficando sem nada, praticamente, é o Hospital Regional, porque são 4,5 milhões por mês que eu tenho que mandar de recurso próprio ao Hospital Regional para que ele atenda a toda a nossa região. E tudo o que vocês precisarem na parte técnica, defesa técnica, documentação, tanto a Secretaria de Saúde Uberaba, toda a minha equipe técnica e eu estou disposta a dar essa munição para que vocês possam trabalhar junto ao Ministério. Já fui ao Ministério da Saúde três vezes, deputado, eu sinto muito pela questão do Euvesse ter saído, doutor Euvesse, foi uma perda muito grande para nós, os municípios, era muito humano, ele conseguia ver a questão da saúde de todos os municípios, de ouvir a gente, todas as vezes que nós procurávamos, ele nos ouvia. Então, o município de Uberaba, hoje nós tivemos esse apóstico que eu acabei de falar, mas a gente precisa ainda do nosso Hospital Regional, para que a gente consiga manter. Hoje, o decreto que foi revogado ontem, infelizmente, eu tive que tomar uma atitude que não foi boa, foi muito difícil tomar ela, que é a suspensão de cirurgias eletivas por dez dias, mas não completou, deputado, nós estamos com uma superlotação lá, estávamos nesse dia com mais de cem pacientes nas nossas UPAs, com mais de cinquenta pacientes na nossa região, a maioria deles cirúrgica, não tinha um leite cirúrgico para colocar os pacientes, então, eu tive que suspender, estavam ocupados muito com eletivas, mas a gente conseguiu, graças a Deus, nós conseguimos reverter em oito dias, e ontem nós revogamos o decreto, mas para isso, mais despesa acontece, para a gente reverter, o nosso melhor em casa, eu tive que aumentar mais uma equipe, mais enfermeiro, mais médico, mais técnicos, aumentamos o horário, também estendemos o melhor em casa, funcionava das sete às dezenove, agora está funcionando das sete até uma da manhã, para nós conseguirmos deshospitalizar pacientes que tomam medicamento de doze em doze horas e aqueles de oito em oito horas, então, assim, nós conseguimos liberar mais leites e trabalhamos bastante com a contrarreferência do hospital de clínicas, que é o maior prestador e alta complexidade, com trezentos leitos, a neuro, o trauma, a cardio, imaginamos que está tudo lá, então, eles fizeram a primeira abordagem, estabilizaram o paciente, nós conseguimos retirar esse paciente para hospitais de menor complexidade, assim, nós conseguimos revogar o decreto e hoje já começou novamente as cirurgias eletivas, graças a Deus. Eu fiquei um pouco perdido aqui, porque a senhora falou de 18 milhões no Helião Gátio, 1,6 milhão por mês, quer dizer, no total, deu o quê? Uns 80 milhões de reais a mais? Deu 70 milhões, mais ou menos, a mais. Quer dizer que foram 70 milhões de reais, está vendo o vereador Luizinho Canecão como é que, às vezes, uma atitude burocrática pode resolver muito. Quer dizer, se cada deputado estadual mineiro mandasse um milhão de reais de emenda para lá, seria mais ou menos esse recurso que foi por ações que são possíveis de serem feitas e que precisam de informação e de participação. E o recurso contínuo, deputado, é importante que o recurso é contínuo, esse do incremento MAC, não vai ser emendas, que este ano tem e o próximo ano pode não ter, na fala do outro deputado, não sei o seu nome, desculpa, Wilson, ele foi muito feliz na sua fala, muitos filantrópicos, eles dependem do recurso temporário. E o incremento MAC, que é o que nós estamos obrigando aqui para o hospital regional, ele é contínuo. Então, assim, a gente pode programar melhor, pode ter nosso orçamento, a nossa lua fica melhor, tudo fica melhor quando a gente sabe que o recurso é contínuo. Mas, além do trabalho que essa comissão tem feito, que a Federação Santas tem feito, que o governo do Estado tem feito e que, principalmente, o colegiado de secretários municipais, o Cozenza, através do Edivaldo, tem feito, para que a gente consiga alocar esses recursos para alguns municípios. Agora mesmo, em Sete Lagoas, o bispo Dom Francisco nos procurou e nós orientamos e eles fizeram. Então, o hospital Nossa Senhora das Graças tem passado de inúmeras dificuldades. Inclusive, agora, nesse momento, meu gabinete está com a reunião na Secretaria de Estado da Saúde com o município de Sete Lagoas e com o hospital Nossa Senhora das Graças para resolver alguns repasses e alguns tetos atrasados. E, além daí, no caso de Uberaba, Luizinho, desses 70 milhões, teve também, foi votada aqui por essa Assembleia a Lei 171. Essa lei acabou colocando uma quantidade enorme de recursos que teriam que ser devolvidos pelo município de Uberaba e que hoje está autorizado a alocar lá. Eu só quero é que os municípios fiquem sabendo que não usem nessa Lei 171 o dinheiro do ProOSP, porque nós vamos pedir a devolução deles. Esse dinheiro é dos hospitais e nós vamos aprovar uma lei aqui ou até amanhã ou mais tardado aqui uns 15 dias, onde fica vedado o uso do dinheiro do ProOSP, que era dinheiro para hospitais que não foram pagos pela administração do Fernando Pimentel e que entrou em um acordo de repasse. Então, o recurso do ProOSP que ele não seja usado. E também nós fomos os proponentes, essa comissão aqui, através da nossa presidência, foi o proponente da emenda constitucional 114, que fez com que a Advocacia Geral do Estado aceitasse que, em anos pares, as emendas parlamentares estaduais pudessem ir também para hospitais filantrópicos, o que ajuda muito a questão de Minas Gerais. Nós gostaríamos muito, não é, doutor Luciano, que não precisasse de emenda parlamentar para o hospital, para custeio, mas, realmente, infelizmente, quando nós vimos aí em 2002, que até o atual presidente foi, entrou em 2003, uma consulta médica era em torno de R$ 10,00, e o salário mínimo em torno de R$ 100,00, quase 10%, quer dizer, seria hoje como R$ 140,00. E aí, nunca mais teve nenhum incremento nessa tabela da consulta. Não, vamos dar um incentivo, vamos fazer não sei o quê, vamos maquiar, vamos tapear, vamos passar para trás o povo, resultado. O que nós vemos, às vezes, é que uma biópsia de mama hoje paga aí R$ 80,00, R$ 90,00, a agulha custa R$ 140,00, quer dizer, como é que os hospitais, os municípios vão conseguir colocar isso com a arrecadação concentrada, principalmente, no governo federal? Inclusive, nesse mês passado, agora, nunca antes na história do país, o povo brasileiro pagou tanto imposto, foram R$ 190 bilhões que foram pagos para o governo federal. Então, agradeço muito a presença da Valdi Lênia, agradeço muito a presença do competente vereador, e eu sempre falo que voto não tem preço, mas tem consequência, a pessoa que você elege, ela vai para um rumo, ou vai para outra, ou ela vai ser parceira da Odebrecht, ou ela vai ser parceira da população, tem essas coisas aí, sempre aí. Então, agradeço muito se vocês quiserem continuar aqui, porque a próxima, a nossa próxima audiência, ela é extremamente importante sobre a questão de medicamentos que estão faltando para os transplantados. E isso aí é o quê? Sentença de morte. De maneira que eu cumpri da finalidade dessa reunião para a vinda aqui do presidente da Comissão de Saúde, Luiz Zin Canecão, e da Valdilene, nessa Comissão de Saúde, que quer dar voz a qualquer município que realmente precise de voz aqui nessa Assembleia Legislativa e que a gente tenta cumprir. E é lógico que a gente, ouvindo mais, com certeza, a gente erra menos. Então, cumprida a finalidade, encerro essa reunião extraordinária.